Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, em São Paulo. Muito bem, essa é a nossa aula número 9 do nosso curso de Sabedoria Prática. Inicialmente estamos estudando o livro de Provérbios, mais à frente vamos também estudar o livro de Eclesiastes. Muito bem, gente. Nessa aula 9 nós vamos abordar, vamos analisar o capítulo 8 do livro de Provérbios. Ok? Capítulo 8 do livro de Provérbios. Eu estou usando aqui vários materiais, eu vou citando no decorrer da aula, E eu quero já dizer de antemão, né, que aquele autor que a gente está seguindo, o Derek Kidner, ele divide esse capítulo 8 em cinco partes, tá? Então, o Derek Kidner, ele divide o capítulo 8 em cinco partes. Então, do versículo 1 ao 5, tá? Do versículo 1 até o versículo 5, ele dá o seguinte título, A Sabedoria Guia de Todas as Pessoas. Dos versículos 6 a 13, a segunda parte do capítulo, ele dá o título de A Sabedoria como Outro Lado da Moralidade. Depois, na terceira parte do capítulo, dos versículos 14 ao 21, ele fala ou ele intitula esse grupo de versículos como As Recompensas da Sabedoria. A quarta parte desse capítulo, dos versículos 22 ao 31, ele intitula o papel da sabedoria na criação. E a quinta parte, dos versículos 32 ao 36, esse autor intitula como o apelo da sabedoria é aplicado com insistência. Muito bem. Então, vamos começar aqui, não é, por essa primeira parte que é composta dos cinco primeiros versículos, como intitulado aqui pelo Dereck Kidner, A Sabedoria Guia de Todas as Pessoas. Então, vamos lá, vamos ao texto, eu vou ler o texto bíblico aqui, a gente vai lendo nas duas versões, na Almeida Revista e Atualizada, e depois na nova tradução na linguagem de hoje, né? E vamos aqui, então, analisando e refletindo juntos sobre esse texto. Então, o texto começa dizendo o seguinte, começa com uma pergunta. Não clama, por ventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Então, gente, vamos lá, né? Esse texto aqui, ele é um pouco parecido até com um outro texto que nós já lemos aqui em Provérbios, porque esse texto fala, né, que a sabedoria, ela está em vários lugares, clamando, né? Está chamando a atenção das pessoas, está chamando as pessoas para atentarem para aquilo que a sabedoria tem a dizer às pessoas, né? Então, o texto começa já, como eu disse, com uma pergunta, né? Não clama por ventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz, né? Então, veja, até aqui na... Eu estou com um comentário aqui, um novo comentário bíblico, do Antigo Testamento. Tem uma nota introdutória aqui, ao capítulo, que diz o seguinte. A sabedoria deseja chegar a todos, por isso, dissemina a sua mensagem publicamente. Então, veja, o desejo da sabedoria é alcançar todas as pessoas, por isso que a mensagem da sabedoria está sendo disseminada, né? Está sendo proclamada publicamente. Por isso que o texto diz aqui, olha, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela, a sabedoria, se coloca, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando, né? A sabedoria está gritando nesses vários lugares. E o que é que a sabedoria está gritando? O que é que ela está clamando? Ela está clamando o seguinte. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Então, ela está, a sabedoria, em vários lugares, ela está clamando a quem? Aos homens, né? Está, como diz aqui, dirigindo a sua voz aos filhos dos homens. E está aqui alertando aos simples, para que os simples aprendam e entendam a prudência, e para que os nécios entendam a sabedoria, né? Então, veja, a sabedoria está aqui querendo trazer às pessoas, não só a si mesma, né? A própria sabedoria, como a prudência, né? Que é, que faz parte da sabedoria, né? A prudência, nós precisamos aprender a ser pessoas mais prudentes, né? Então, veja aí, ó, sabedoria prática para a vida. A prudência é algo, né, muito prático, né, que a gente precisa aprender. Porque muitas pessoas, por serem imprudentes na vida, nos relacionamentos, nos negócios, nas palavras, terminam, né, trazendo sobre si muitas dores de cabeça. Eu quero ler esses cinco primeiros versículos, na nova tradução na linguagem de hoje, né? Porque eu acho que fica mais claro ainda para a gente entender. Então, olha como começa aqui. Então, o que é que a sabedoria está dizendo? O que é que ela está gritando? Linguagem de hoje aqui, verso 4. Então, aqui um chamado, né, às pessoas serem prudentes e ajuizadas, né? Então, veja, o próprio Kidner aqui, né, o autor que a gente está seguindo, um dos autores, ele faz um comentário também interessante. Ele diz o seguinte, que este capítulo, né, no caso, o capítulo 8, este capítulo deixa claro que a sabedoria de Deus está disponível ao maior ignorante, né? Veja, a sabedoria de Deus, ela está disponível a todas as pessoas, né? Até mesmo ao maior ignorante, porque o texto diz aqui, o versículo 5, né? Apela a quem? Aos simples, aos nécios, aos insensatos, né? As pessoas sem, as pessoas sem experiente, sem experiência, melhor dizendo, aos tolos. A sabedoria está apelando para esse tipo de gente, né? Então, pessoas simples, pessoas imprudentes, pessoas nécias, pessoas insensatas, pessoas, pessoas sem experiência, pessoas tolas, todas essas pessoas estão sendo convidadas a dar ouvidos à sabedoria, né? Então, o Derek Kidner, ele até diz aqui que a sabedoria, ela é ativa para nos procurar, né? Embora nós devamos procurar a sabedoria, nós precisamos buscar a sabedoria, né? Como diz aqui em outras partes, como quem busca o ouro, como quem busca a prata, ainda assim, o texto diz que a sabedoria também está nos procurando, né? Está clamando, gritando, tentando chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas prestem atenção àquilo que a sabedoria tem a dizer, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes as pessoas não dão atenção, as pessoas não atentam, né? Para o que a sabedoria tem a dizer e a ensinar. Então, seguindo aqui, eu vou seguir agora a partir do versículo 6, é um outro grupo de versículos, do 6 ao 13, né? Que o Kidner, ele nomeia esse grupo de versículos como a sabedoria como o outro lado, né? A sabedoria como o outro lado da moralidade. Ou ele dá um outro título também, a sabedoria como parceira da moralidade, né? Então, vamos lá. Versículo 6, diz assim, Ouvi, pois falarei coisas excelentes, né? Veja que aqui, gente, quem que está falando aqui? É a sabedoria que está falando, né? Nesse capítulo 8, a gente tem mais um daqueles casos da sabedoria personificada, como se fosse uma pessoa que está em vários lugares, que está no alto dos morros, na beira da estrada, nas encruzilhadas, nas praças, no portão de entrada da cidade. Então, a sabedoria é retratada como uma pessoa que está nesses lugares tentando chamar a atenção das pessoas, né? E aí, no versículo 6, então, a sabedoria diz, Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, né? Então, veja, a sabedoria exorta as pessoas a que deem ouvidos a ela, porque ela vai falar o quê? Coisas excelentes. A sabedoria não vai trazer coisas que não têm nenhum valor. Ela vai falar coisas excelentes. Os meus lábios, diz aqui, proferirão coisas retas. Verso 7, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Então, você vê que a sabedoria, ela está associada ao quê? A verdade, né? Diz aqui, ó, a minha boca proclamará a verdade. Mentira não tem nada a ver com sabedoria, né? Quando uma pessoa se associa a mentira ou a mentirosos, essa pessoa, ela não está sendo sábia, né? Porque a sabedoria de Deus, a sabedoria verdadeira, ela está associada à verdade, né? Aqui, olha, o texto ainda diz, no versículo 7, Os meus lábios abominam a impiedade, né? Os lábios da sabedoria abominam, né? Tem aversão à impiedade, né? A falta de piedade. E o versículo 8 diz assim, São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Olha aí que interessante, verso 8, A sabedoria dizendo que as palavras que saem da boca dela são justas. Então você vê que a sabedoria está associada com o quê? Com justiça, né? Ou seja, tudo aquilo em que há injustiça, a sabedoria não está envolvida. A sabedoria está envolvida com justiça. Diz aqui, né? Que as palavras da boca, que saem da boca da sabedoria, são justas, e não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, tá? Então, nas palavras da sabedoria, não existe nenhum tipo de tortuosidade, nem de perversidade. Onde existe tortuosidade, onde existe perversidade, a sabedoria não está, não está aí, né? Não está dentro dessa situação, né? Então veja que interessante aqui, né? Olha, ainda diz aqui o versículo 9, ainda se referindo às palavras da sabedoria. Diz assim, verso 9, Todas, né? Todas as palavras, todas, são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento, né? Então, todas as palavras da sabedoria são retas para quem as entende, e são justas para os que acham o conhecimento, tá? Então, veja, eu quero destacar aqui, né? Nesses versículos que eu li do 6 ao 9, por enquanto, veja só, fala aqui sobre coisas excelentes, fala sobre coisas retas, fala sobre verdade, né? Fala sobre justiça, né? Fala sobre retidão, né? Repete até a questão de retidão e justiça se repete. Então, a sabedoria está associada a essas coisas, a coisas excelentes, coisas retas, a verdade, né? A justiça está associada à retidão, né? E por outro lado, né? Também diz aqui que a sabedoria, ela abomina a impiedade, né? As coisas tortas, a perversidade, tá? Então, é isso. Vamos ler aqui, rapidamente, do versículo 6 ao 9, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aula 9, áudio 2. Muito bem. Então, nós já lemos até o versículo 9. Vamos agora ler aqui, a partir do versículo 10. Então, o texto diz o seguinte. Olha, é a sabedoria que está falando, né? Então, esses versículos também são bem interessantes, né, irmãos? Porque esse texto mostra que é preferível a pessoa buscar a sabedoria do que buscar as riquezas, né? Embora, mais adiante, a gente vai perceber que até mesmo a prosperidade material é uma recompensa de quem encontra a sabedoria, né? Quem consegue encontrar a sabedoria verdadeira termina sendo uma pessoa próspera, até materialmente falando também, né? Mas, entre a riqueza material, a prosperidade material e a sabedoria, a gente tem que preferir a sabedoria. A sabedoria é muito mais importante, porque existem pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitos bens materiais, mas não têm um pingo de sabedoria, né? E, às vezes, com todo o dinheiro que têm, não conseguem ser felizes, né? Por quê? Porque a riqueza não compra felicidade, né? Não compra, assim, você estar livre de problemas, né? O que vai nos livrar de muitos problemas, o que vai nos livrar de muitas confusões, é nós sermos sábios e não nós sermos ricos, né? A pessoa pode ter muito dinheiro, mas viver envolvida em problemas, em confusão, né? E não ter paz no seu coração, não ter paz interior, né? Então, por isso que aqui o texto está dizendo, a sabedoria está dizendo, aceitai o meu ensino e não a prata. E o conhecimento, né? Aceitem o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, né? A sabedoria é melhor do que as joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela, né? De tudo que uma pessoa possa desejar nessa vida, nesse mundo, nada pode se comparar com a sabedoria. Nada é mais importante de se obter neste mundo, nesta vida, do que a própria sabedoria, né? Eu vou ler um comentário aqui do Kidner. Ele diz o seguinte, né? Baseado nessa última frase aqui, ó. De tudo o que se deseja, nada se pode comparar com a sabedoria. Então, ele diz assim, tudo ou todas as coisas podem ser abusadas. Quanto mais raras, tanto mais perigosamente, né? Então, a pessoa que tem acesso a tudo ou a todas as coisas, né? Todas as coisas podem ser abusadas. As pessoas podem começar a abusar, né? Do acesso que tem a todas as coisas. E ele até diz aqui, que quanto mais raras são as coisas, mais perigosamente elas se tornam abusivas. Mais uma armadilha elas podem se tornar na vida das pessoas, se as pessoas não forem sábias, né? Só que ele diz aqui, em contraste, o ensino, o conhecimento e a sabedoria equipam a pessoa para empregar da melhor maneira aquilo que já tem para assim prosperar e melhor ainda, ser bom e fazer o bem, né? Então, eu vou releer aqui essa última frase explicando para vocês. Então, o Kidner aqui, ele está dizendo que o ensino, o conhecimento e a sabedoria equipam a pessoa para empregar da melhor maneira aquilo que já tem, né? Então, se você é uma pessoa que já tem uma certa prosperidade, a sabedoria vai te equipar para você empregar, para você usar da melhor maneira possível aquilo que você já tem, né? A sabedoria, ela ajuda aqueles que não tem a adquirir e aqueles que tem, né? A administrar bem aquilo que tem para que possam usar e empregar da melhor maneira possível aquilo que a pessoa já tem, né? E dessa forma, prosperar ainda mais e melhor do que isso ainda, ele diz aqui, ser bom, a sabedoria equipa as pessoas para serem pessoas boas e fazerem o bem, tá? Então, vamos lá. É, versículos 10 e 11, nova tradução na linguagem de hoje. Olha, aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Olha aí, né? Tudo que você possa desejar nessa vida não pode se comparar com a posse da sabedoria, né? Qualquer outro tipo de posse que uma pessoa possa ter não pode se comparar com a sabedoria. E aí o versículo, os versículos 12 e 13 dizem o seguinte, olha, Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço, né? Então veja, vamos lá, versículo 12, né? A sabedoria está dizendo aqui, Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então veja, a prudência mora junto com a sabedoria, né? Então não tem como uma pessoa ser sábia e ser imprudente, né? Eu já falei isso aqui. Não tem como uma pessoa, né, ser sábia e ser imprudente. Uma pessoa sábia, ela está, ela vai ser uma pessoa prudente, né? Uma pessoa que tem prudência nas suas palavras, nas suas atitudes, né? No seu dia a dia, né? Então a prudência aqui, olha gente, está aqui uma dica, sabedoria prática para a vida. A sabedoria diz aqui que habita, que mora junto com a prudência, né? E diz aqui, e disponho, a sabedoria falando, disponho de conhecimentos e de conselhos, né? Então, em muitos momentos da sua vida, você vai precisar de conselhos, de conhecimentos. Onde você tem que buscar? Na fonte, que é a sabedoria. E a sabedoria está associada, né? Com o próprio Deus, com a palavra de Deus. Tanto é que o versículo 13 vai trazer aquele tema que introduziu o livro de provérbios, que é a questão do temor do Senhor. lembra lá do capítulo 1, versículo 7 de provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quer dizer, a porta que abre a sabedoria é o temor do Senhor, é o temor ao Senhor, é a pessoa reverenciar a Deus, reverenciar a palavra de Deus, as coisas de Deus, né? Esse é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? E aí, aqui no versículo 13, fala, o temor do Senhor volta aqui, né? Como um tema. O texto diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, né? Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que tem temor de Deus, né? Temor aqui, lembrando, não é medo, né? Não é medo de Deus, é reverência, né? Temor aqui é no sentido de reverência. Nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter reverência a Deus, né? Devemos temê-lo nesse sentido de reverenciá-lo. E o temor do Senhor, uma pessoa que é sábia, ela é temente a Deus. E uma pessoa temente a Deus aborrece o mal. Essa pessoa não se associa a nenhum tipo de mal, de maldade. E aí, o versículo 13 diz, olha que interessante, diz assim, a soberba a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, né? A sabedoria diz aqui que aborrece quatro coisas aqui, ó. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, a gente tem que afastar das nossas vidas, gente, a soberba, a arrogância, né? Quantas pessoas soberbas, quantas pessoas arrogantes. Talvez você conheça pessoas assim. Espero que você não seja assim, você que está me ouvindo, não é? Mas, talvez, enquanto eu estou falando aqui, você esteja até, quem sabe, lembrando de alguma pessoa no seu trabalho, né? De repente, no seu círculo de amizades, até às vezes na igreja, uma pessoa que tem uma atitude de soberba, de arrogância, de autossuficiência. isso daí não agrada a Deus e não está associado com a sabedoria, né? Nem mesmo no contexto profissional, tá? E aqui diz aqui, né, também, o mau caminho, né, os caminhos maus e a boca perversa. Uma pessoa que tem uma boca perversa, isso tudo não, não tem associação com a sabedoria e a sabedoria diz aqui que aborrece essas coisas, né? Aborrece essas coisas. Então, veja, vou ler um comentário aqui também do Derek Kidner, ele diz, a verdadeira sabedoria é engenhosa, mas não deixa de estar arraigada no temor do Senhor e, portanto, está livre das falhas da sabedoria mundana, né? Então, veja, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela está arraigada, ela está enraizada no temor do Senhor, é isso que ele está falando aqui. E por estar enraizada e arraigada no temor do Senhor, essa sabedoria de Deus está livre das falhas da sabedoria humana, da sabedoria mundana, né? Porque existe a sabedoria mundana, a sabedoria humana, mas ela é cheia de falhas. Por quê? Porque ela não está alicerçada no temor do Senhor, né? Então, veja, a sabedoria é como se fosse um prédio que precisa ser edificado num alicerce sólido. Qual que é o alicerce sólido? É o temor do Senhor, é o temor ao Senhor. Então, uma pessoa pode ser, uma pessoa pode ter muito conhecimento, pode ser um intelectual, mas se ele for, se ele não acredita em Deus, se ele despreza Deus, a palavra de Deus, ele já não é uma pessoa sábia, pode ter muito conhecimento, pode até ser reconhecido como um intelectual, mas não é sábio de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com essa sabedoria que é anunciada, que é apresentada para nós aqui no livro de Provérbios, né? Eu vou ler aqui um outro comentário, um novo comentário bíblico do Antigo Testamento, diz aqui o seguinte, ó, vemos a sabedoria atada, né? como se fosse presa, assim, amarrada, vemos a sabedoria atada diretamente ao temor do Senhor, né? A sabedoria está atada diretamente ao temor do Senhor. A oferta da sabedoria requer aproximar-se do Altíssimo, de Deus, né? O que significa afastar-se de tudo que ele abomina, o mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, e a fala perversa, conforme a gente já disse aqui. Então, eu achei interessante essa colocação aqui, que a oferta da sabedoria, a sabedoria não está clamando, ela não está, ela está oferecendo a si mesma para as pessoas, clamando nas ruas, nas praças, nas montanhas, na beira dos caminhos, a sabedoria está clamando, ela está ofertando a si mesma, mas esta oferta da sabedoria requer aproximar-se de Deus, do Altíssimo, né? Então, não tem como a pessoa querer essa sabedoria aqui de provérbios de Deus, sem se aproximar do Altíssimo, né? Do Deus Altíssimo, e aproximar-se de Deus significa afastar-se de tudo que ele abomina, como já foi colocado aqui, né? Entre outras coisas, a soberba, arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ok, meus queridos? Muito bem. Vamos seguir aqui um pouco adiante? Bom, nós falamos, então, eu disse pra vocês que esse capítulo, né? Segundo aqui os comentários do Kidner, ele divide esse capítulo em cinco partes, né? Então, nós já vimos aqui as duas primeiras partes. Do versículo um ao cinco, a sabedoria guia de todas as pessoas, né? Inclusive, aqueles nécios, insensatos, que quiserem abrir os seus ouvidos à sabedoria, né? Do versículo seis ao treze, então, que nós acabamos de falar, o tema foi a sabedoria como outro lado da moralidade ou a parceira da moralidade. E, agora, a seguir dos versículos catorze ao vinte e um, nós vamos ver aqui que o texto fala sobre as recompensas da sabedoria, ou seja, a sabedoria como a chave para todo o sucesso. Então, nós vamos ver isso na sequência no próximo áudio. Aula nove, áudio três. Então, agora vamos para o versículo catorze, tá? Nós vamos ler aqui do catorze ao vinte e um, a terceira parte do capítulo, que tem como título As Recompensas da Sabedoria. Será que são boas as recompensas de nós darmos ouvidos à sabedoria? Certamente, né? Vamos ver quais são essas recompensas. Até o Kidner, ele também intitula esse trecho com outro título. Ele tem dois títulos. Ele fala das Recompensas da Sabedoria e também a chave para todo o sucesso. Olha aí. Quem não quer ter sucesso na vida, né? Quem não quer ser uma pessoa de sucesso? Então, aqui está a chave para o sucesso. Você quer ter sucesso? Então, vamos ver aqui o que diz aqui. Versículo catorze, olha. Do catorze ao vinte e um. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Então, veja aqui. O conselho, a verdadeira sabedoria, o entendimento, a fortaleza, né? Isso aqui é o que é a sabedoria, é o que a sabedoria oferece, né? Versículo quinze diz assim, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos, perdão, gente, e todos os juízes da terra, né? Então, veja, é interessante aqui, né? Porque a sabedoria está dizendo que por intermédio dela, os reis reinam e os príncipes decretam justiça e que por intermédio da sabedoria, os príncipes, os nobres, né? governam e os juízes da terra também fazem o seu trabalho de julgar, né? Com justiça, com sabedoria, né? É claro que você pode falar, mas tem muitos que estão governando que não governam com sabedoria, que não governam com justiça, né? Isso é verdade, você tem razão. Por isso que aqui no novo comentário bíblico aqui do Antigo Testamento diz aqui o seguinte, tem uma nota aqui que eu achei interessante, diz assim, para que as autoridades possam exercer seu poder com idoneidade, é preciso o uso da sabedoria, né? Então, é óbvio que quando os reis, quando os governantes, eles não se valem da sabedoria, eles só terminam trazendo problemas e prejuízos para os seus para os seus súditos, no caso dos reis, né? para as pessoas das quais cuidam, no caso dos governantes, dos juízes, enfim, né? Então, nós temos aqui, aqui nesse comentário, né? Essa nota interessante, para que as autoridades possam exercer o seu poder com idoneidade, né? Com justiça mesmo, com sabedoria, com retidão, é preciso o uso da sabedoria, né? Mas a sabedoria está dizendo aqui que ela é por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. E aí, no versículo 17, olha que interessante o versículo 17. O versículo 17 diz assim, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Olha que texto interessante, irmãos, A sabedoria está dizendo aqui, eu amo os que me amam. Ou seja, se você amar a sabedoria, a sabedoria vai amar você também. Eu amo, diz a sabedoria, eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham, né? Se você procurar a sabedoria de verdade, você vai achar a sabedoria, você vai encontrar a sabedoria. Os que me procuram me acham, as pessoas não encontram a sabedoria porque não a procuram. Porque procurar a sabedoria é algo que tem que ser feito com intensidade, tem que ser feito a todo momento, como diz o texto. Nós devemos buscar a sabedoria mais do que, com mais interesse do que se a gente estivesse buscando ouro ou prata ou riquezas materiais. Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes estão mais interessadas em riquezas materiais do que em obter a sabedoria. Então, se você procurar a sabedoria, buscar, você vai encontrá-la, né? Porque o texto aqui está dizendo eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, né? Até aqui, o Kidner, ele, juntamente aqui com esse versículo, ele, ele nos lembra aqui, né? quanto ao versículo 17, ele diz aqui, confira Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8. Então, ele nos remete aqui ao livro de Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 1, do versículo 5 a 8, que fala sobre a busca da sabedoria, né? Eu vou ler aqui para vocês, olha, ouça com atenção. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim, Tiago diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, olha aí, se algum de vós precisa, necessita de sabedoria, o que você deve fazer? Ele vai falar o que a gente deve fazer aqui. Então, eu pergunto para você que está me ouvindo, você precisa de sabedoria? Você necessita de sabedoria? Eu preciso de sabedoria, creio que você também, né? Então, o que devemos fazer? Olha, vamos lá. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida, né? Então, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus, ele é poderoso para nos dar sabedoria liberalmente, né? E a sabedoria nos será concedida. Verso 6, só que o verso 6 diz assim, peça, peça a, né? Ou seja, peça a sabedoria, peça a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo doble e inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, ele está dizendo aqui que se a gente precisa de sabedoria, o que a gente deve fazer? A gente deve pedir a Deus e pedir com fé, né? Pedir a Deus, pedir com fé e se a gente juntar esse texto aqui com as orientações do livro de provérbios, a gente vai entender, então, que além de pedir, a gente também tem que buscar, a gente tem que ter o desejo realmente de encontrar a sabedoria. Muito bem, vamos seguir aqui. Agora, olha que interessante, no caso aqui, as recompensas da sabedoria, né, gente? Como a gente falou aqui que o Kidner coloca esse tema aqui nesses versículos, né? Olha as recompensas. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. A sabedoria está dizendo aqui, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida, né? Olha, olha que interessante, né? O versículo 18 diz, riquezas e honra estão comigo. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, mesmo materialmente falando, você precisa buscar a sabedoria, né? Agora, a sabedoria não traz apenas bens materiais, diz que ela traz honra também. Você vai ser uma pessoa honrada, né? Todos nós, todos os seres humanos, nós queremos ser honrados. É uma coisa que o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano busca, é ser honrado, é ser reconhecido, né? Então, riquezas e honra estão comigo, diz a sabedoria. Bens duráveis, né? Bens que você vai ter por muito tempo e justiça estão comigo, a sabedoria está dizendo aqui, né? E aí ela diz mais, melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida, né? É como se ela estivesse dizendo assim, o investimento, investir em mim, sabedoria, vai dar mais retorno, vai dar mais retorno do que se você investir em ouro, do que se você investir em prata, né? O meu rendimento é melhor do que a prata, quer dizer, rende muito mais investir na sabedoria do que investir em riquezas materiais, né? E até porque quando você investe, vamos dizer assim, na sabedoria, usando uma linguagem aqui de mercado, né? Uma linguagem comercial, quando você investe na sabedoria, né? Você não só vai obter sabedoria, como você vai obter também prosperidade, você vai ser uma pessoa próspera também, né? Versículo 20 diz assim, olha, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens, olha aí, dotar de bens, aqui é muito provavelmente uma referência a bens materiais, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros, né? Então a sabedoria está dizendo, eu ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, né? Então veja que mesmo uma pessoa que é sábia e que ela vai obter rendimentos e bens materiais, ela não vai obter isso de forma injusta, ela não vai obter isso, né? Por caminhos errados, né? Ela vai obter isso da maneira certa, porque a sabedoria diz, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, né? No meio dos caminhos, das veredas do juízo e da justiça é que eu ando, diz a sabedoria, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros, né? Isso está falando, inclusive, de idade material, né? Então, gente, veja, eu quero ler aqui esses quatro últimos versículos, na nova tradução na linguagem de hoje, versículo 18, diz assim, olha, tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros, né? Então, queridos, veja, é interessante a gente perceber também o seguinte, né? Você veja que o texto fala tanto de benefícios materiais como de benefícios imateriais, né? Ou seja, não materiais, porque o texto fala de honra, o texto fala de justiça, né? Enfim, então, até o nosso comentarista aqui, o Kidner, ele faz uma pergunta, né? Ele levanta a seguinte pergunta, os benefícios são materiais ou imateriais, né? Aí ele responde, certamente ambos, os benefícios ou as recompensas da sabedoria são tanto materiais como imateriais, certamente ambos, embora a parte imaterial predomine, né? A parte imaterial predomina e é mais importante do que a parte material. E as riquezas, conforme está escrito aqui, se vinculam com a honra e a justiça, tá? Então, como eu disse, não tem como você ser uma pessoa sábia, né? E obter riquezas de maneira injusta, de maneira desonesta, né? As riquezas se vinculam com a honra e com a justiça, ok? Muito bem. Bom, vamos seguir aqui. Então, vimos aqui três partes. A quarta parte desse capítulo, ela é muito interessante também, gente, porque é um texto bastante conhecido de muitas pessoas e que fala aqui do papel da sabedoria na criação, na criação do universo, na criação de todas as coisas. A sabedoria já estava lá, né? A sabedoria já estava lá. Quando Deus criou todas as coisas, a sabedoria estava presente, estava junto com Deus, né? E esse texto, então, ele vai falar sobre a eternidade da sabedoria, sobre o papel da sabedoria na criação do universo. Então, eu vou falar sobre isso no último áudio. Aula nove, áudio quatro, agora. Então, vamos lá. A eternidade da sabedoria, o papel da sabedoria na criação, dos versículos 22 ao 31. Vamos ler? Diz assim, o Senhor, aqui uma referência ao Senhor Deus, né? Ao Senhor Jeová. O Senhor me possuía, quem que está falando aqui? a sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, a sabedoria está dizendo aqui que o Senhor já a possuía no início da sua obra, né? Antes, até mesmo, das obras mais antigas de Deus, que desde a eternidade, né? A sabedoria foi estabelecida, desde o princípio, antes que Deus criasse todas as coisas, né? A sabedoria diz aqui, verso 24. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, né? Então, antes de haver fontes carregadas de águas, diz a sabedoria, eu nasci, verso 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele, no caso, uma referência a Deus, ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, né? Ela está dizendo aqui, a sabedoria está dizendo que Deus não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem o princípio do pó do mundo, e ela já existia, a sabedoria já existia. Verso 27. Quando ele, Deus, preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então, quando Deus estava preparando os céus, quando Deus estava traçando o horizonte sobre a face do abismo, a sabedoria diz, aí estava eu. Verso 28. Quando firmava as nuvens de cima e quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, em todos esses momentos, enquanto Deus firmava as nuvens, estabelecia as fontes do abismo, quando Deus firmava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o limite que Deus estabeleceu, quando Deus compunha os fundamentos da terra, a sabedoria estava presente. É isso que ela está dizendo aqui. Versículo 30. Diz, então, nesses momentos que remetem à criação do universo, nesses momentos, então, eu, a sabedoria, estava com ele e era seu arquiteto. dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, veja, gente, o Derek Kidner, ele faz um comentário aqui, ele diz o seguinte, que a sabedoria é aquilo que o criador considerava primário e indispensável. A sabedoria é aquilo que o criador considerava primário e indispensável. A sabedoria é mais antiga do que o universo. A sabedoria é mais antiga do que o universo e é fundamental ao universo. Nenhuma partícula da matéria veio a existir senão através da sabedoria. Olha que coisa interessante, né? Nenhuma partícula da matéria, diz o Kidner, veio a existir senão através da sabedoria, né? Então, essa parte do capítulo 8 aqui, desses versículos 22 ao 31, essa parte descreve o papel da sabedoria na criação, tá? O papel da sabedoria na criação. Eu quero se você me permite, quero ler aqui essa parte também na nova tradução, não é? Porque facilita o nosso entendimento. Então, diz assim, olha, o Senhor Deus, é a sabedoria falando, o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo, nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água, nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar e quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Então, gente, é isso aí. Agora, veja, tem uma frase aqui do Kidner também que eu achei interessante, diz assim, se nós nada podemos fazer sem a sabedoria, o próprio Deus não criou nada nem agiu sem ela. Então, veja, o próprio Deus não criou nada, ele não criou o universo, ele não agiu sem a sabedoria. A sabedoria estava com Deus. quando Deus estava criando o universo. Então, se o próprio Deus não fez nada sem sabedoria, como nós ousamos fazer as coisas sem sabedoria? Percebe? Se o próprio Deus não ousou nem criar o universo sem estar junto da sabedoria, como nós ousamos fazer as coisas sem sabedorias? Nós que não somos divinos, nós que não somos deuses, então é algo para a gente pensar. Bom, gente, eu quero dizer também o seguinte, esse texto que a gente acabou de ler, esse texto aqui, ele tem sido essa passagem, principalmente dos versículos 22 ao 31, essa passagem ela tem sido interpretada cristologicamente, como se ela apresentasse aqui um quadro do Cristo pré-encarnado, porque aqui fala da sabedoria antes da criação, então muita gente vê aqui uma representação ou vê nesse texto aqui, o texto apontando para Cristo, porque no Novo Testamento Cristo também é apresentado como sendo eterno, como existindo desde toda a eternidade com o Pai, como sendo inclusive o agente da criação de Deus também, como envolvido na criação. João diz que sem ele, sem o verbo de Deus, sem Cristo, sem Jesus, que é o verbo eterno de Deus, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é apresentado no Novo Testamento, em especial ali no Evangelho de João, no capítulo primeiro, ele é apresentado como alguém que é eterno. Lembra do que João diz no capítulo 1, versículo 1? No princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João e o Novo Testamento apresentam Cristo como sendo eterno, como existindo desde toda a eternidade e como sendo o agente da própria criação de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, muitos comentaristas terminam interpretando essa passagem aqui de forma cristológica, como se essa passagem apresentassem um quadro do Cristo pré-encarnado. Então, agora, isso aqui é algo que existe diferenças de opiniões. Alguns pensam assim, outros pensam diferente. Então, para a gente deixar duas impressões aqui, ou duas posições, eu vou ler primeiro aqui o comentário do novo comentário bíblico do Antigo Testamento, onde os autores aqui dizem que a sabedoria na medida em que é uma das perfeições de Deus, na medida em que a sabedoria é uma das perfeições de Deus, ela sempre existiu. E esses versículos fornecem parte do contexto para o retrato de Cristo no Novo Testamento como a Palavra Divina, como o Verbo de Deus, como eu disse lá em João capítulo 1 versículo 1 ao 3 e como a sabedoria de Deus, porque o apóstolo Paulo apresenta Cristo como a sabedoria de Deus. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 1 versículos 24 e 30 e em Colossenses capítulo 2 versículo 3. Então, segundo esses comentaristas aqui, esses versículos aqui do 22 ao 31, eles fornecem parte do contexto para o retrato de Cristo no Novo Testamento como a Palavra Divina, o Verbo Eterno de Deus e como a sabedoria de Deus. Já o Charles Heary, que é o comentarista da Bíblia anotada, ele diz o seguinte aqui, olha, eu estava até lendo ele agora há pouco, ele diz assim, esta passagem tem sido interpretada cristologicamente como se apresentasse um quadro do Cristo pré-encarnado, ao invés de simplesmente apresentar o caráter eterno da sabedoria. Embora Cristo seja a revelação da sabedoria de Deus e possua todo o conhecimento e sabedoria, não há indicação clara de que este capítulo fale de Cristo. Veja, ele diz aqui, embora Cristo seja a revelação da sabedoria de Deus e embora Cristo possua todo o conhecimento e sabedoria, não há indicação clara de que este capítulo de provérbios fale de Cristo. Então, essa é a opinião do Charles Heary. ele diz aqui que ele não vê indicação clara nesse capítulo de que esse texto esteja indicando ou esteja falando de Cristo. Já outros teólogos, outros comentaristas veem nesse texto aqui uma passagem cristológica, ou seja, uma passagem que aponta para o próprio Senhor Jesus. Muito bem, fechando então o capítulo 8 e essa nossa aula de número 9, vamos ler aqui os últimos versículos do 32 ao 36 que é o apelo da sabedoria aplicado com insistência ou seja, o Kiedner também coloca como tema desses versículos o seguinte tema a única necessidade da vida então qual é? Vamos ver aqui o versículo 32 agora pois filhos ouvi-me porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos ouvi o ensino sede sábios e não o rejeiteis feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada porque o que me acha acha a vida e alcança favor do senhor mas o que peca contra mim violenta a própria alma todos os que me aborrecem amam a morte né então olha que interessante esse final aqui então a sabedoria mais uma vez está aclamando aqui agora pois filhos ouvi-me vocês tem que me ouvir prestem atenção por que porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos então todos nós queremos ser felizes né gente segredo da felicidade o segredo da felicidade é guardar os caminhos da sabedoria os caminhos que a sabedoria ensina que são os caminhos de deus esse é o caminho da felicidade a felicidade não tá né em coisas materiais em pessoas em viagens né em sucesso profissional felicidade não está nessas coisas a felicidade está né em deus a felicidade está né em nós guardarmos os caminhos da sabedoria é aí que está a felicidade né o versículo 33 diz ouvir o ensino sede sábios não rejeiteis não rejeitem o ensino que eu estou trazendo para vocês né sejam sábios não rejeitem porque se vocês rejeitarem vocês vão ser tolos né como se tivesse aqui implícito isso aí o versículo 34 volta a falar da questão da felicidade feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada né então aquilo que a gente fala a busca feliz é o homem que não só dá ouvidos a sabedoria como está todo dia as portas da sabedoria está todo dia esperando a entrada né da sabedoria né esperando as ombreiras da minha entrada quer dizer a pessoa está sempre buscando ela está ali vigiando todo dia dia a dia as portas da sabedoria né dia a dia ali buscando ouvir os conselhos da sabedoria essa pessoa que vai ser feliz e o texto termina dizendo porque o que me acha acha a vida o que acha a sabedoria acha a vida e alcança o favor do senhor o favor de deus mas o que peca contra mim diz a sabedoria violenta a própria alma quem peca contra a sabedoria está violentando a própria alma e todos os que todos os que me aborrecem amam a morte todos os que aborrecem a sabedoria na verdade eles amam a morte e é isso que a gente tem visto melhor dizendo muita gente morrendo muitos jovens morrendo precocemente por quê porque aborreceram a sabedoria preferiram as más companhias o caminho errado e infelizmente terminaram morrendo então que não seja assim conosco que não seja assim com os nossos filhos com os nossos queridos todos muito bem meus amados finalizamos aqui a aula número 9 e até a próxima aula permitindo deus 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 deus